Algumas pessoas já passaram pela situação constrangedora de serem informadas pelo caixa do supermercado, por exemplo, que o dinheiro usado para pagar suas contas é falso. Para esta atendente, em momentos como esse, o correto é não receber o dinheiro e avisar ao cliente que a nota é falsificada. Próximo ano novo a gente encontrou muita nota falsa nos caixas. Aí a gente fica meio constrangida até de falar para a pessoa. A gente só fala que não pode receber e aí às vezes eles até não gostam, mas a gente vai explicar porque não é verdadeira aquela nota, entendeu? Como é que você sabe se é verdadeira ou falsa? Assim, a gente, a primeira coisa que a gente faz é quando pega a nota. A gente passa aqui nessa parte da região, se for muito áspera, é muito, se for um pouco áspera, é porque é falsa. A gente tem a marca d'água também, que a gente coloca assim, as falsas já tem essa marca d'água. Tem uma fitinha preta também, que as falsas já estão, só que o que a gente mais reconhece, se é falsa ou verdadeira, a gente olha contra a luz e vê. Se tiver, anota em um número, é verdadeira. Se não tiver, ela é falsa. Recentemente, esta comerciante foi vítima do golpe e, ao contrário da Maria de Jesus, ela não desconfiou que estava recebendo uma nota falsa e acabou sendo prejudicada. Recentemente, a gente foi realizar um depósito no banco e aí, alguns dias depois, a gerente do banco nos ligou informando que uma das cédulas era falsa. Então, a gente ficou bem preocupada, aí minha mãe foi lá até o banco, se dirigiu, e aí elas tiveram uma conversa e a gerente disse que estava tendo um grande fluxo de notas falsas, que muita gente estava fazendo depósito e, na conferência, eram verificados que essas notas eram falsas. E ela disse para a gente que, na maioria das vezes, eram notas de R$ 50. Então, assim, a gente tem andado bem preocupado em relação a isso, porque a gente não sabe que medidas tomar. Eles que trabalham em banco, eles têm uma experiência muito grande em identificar, né? Mas a gente que é comerciante já é mais difícil. Chega uma hora que tem muitos clientes, você tem prioridade em atender todo mundo com o máximo de velocidade possível para ninguém ficar estressado, esperando. E aí você não tem como estar conferindo nota por nota o que é verdadeiro e o que é falso. Então, a gente tem estado bem preocupado em relação a isso. As notas falsas devem ser levadas a qualquer agência bancária para serem encaminhadas ao Banco Central. Jaqueline já fez sua parte, mas ficou no prejuízo. Ela agora está atenta para não cair no golpe novamente. Eles disseram que a nota vai para o Banco Central para passar por uma análise. E aí, conforme a perícia do Banco Central, eles vão, se a nota for verdadeira, vai voltar para a gente. Mas se for falsa, vai ficar retida e a gente vai ter a perca desse dinheiro. Só que aí ela disse que era certeza que a nota era falsa. Por eles terem tanta habilidade aqui em Picos, por trabalharem com esse tipo de coisa, eles sabiam que era uma nota falsa e uma verdadeira. Só que precisava do veredito lá do Banco Central. Então, vocês estão aguardando? Aí a gente está aguardando. Só que aí a gente já está desesperançoso, né? Porque alguns amigos nossos também, que são comerciantes, já se queixaram também de terem recebido notas falsas. Então, para a gente, a gente já deu por perca. O Banco Central recomenda recusar imediatamente a nota falsa. E repassar a outras pessoas, sabendo de sua falsidade, é crime. O Código Penal prevê multa e reclusão por períodos que podem variar entre seis meses e dois anos. O Código Penal prevê.